Olá, seja bem-vindo ao curso de Moodle oferecido pelo Profor da UXT. Neste vídeo eu apresento a inscrição de novos usuários em uma sala do Moodle. Portanto, vou até o Moodle presencial para escolher uma das salas criadas no meu espaço do professor como um exemplo de cadastro de salas. Bom, então acessei uma das minhas salas em que eu quero incluir um usuário. Para que eu possa incluir um usuário, eu posso ir em dois lugares diferentes. Posso ir tanto aqui no link de participantes, onde apresentam todos os usuários que estão cadastrados no meu curso, como posso ir a partir da página inicial, no bloco de administração, no link usuários e usuários inscritos. Bom, então vou a partir desse espaço, tem um link aqui, um botão chamado inscrever usuários. Ao clicar em inscrever usuários, aparece então um modal em que eu posso fazer a busca por um determinado usuário. Então, eu vou buscar o professor Pablo, Pablo Andretta. Ao digitar Pablo Andretta, me aparece embaixo aqui o nome do professor Pablo completo e um e-mail associado a esse usuário. Ao clicar no usuário, ele fica aqui em cima azul e eu poderia então incluir este usuário. Eu posso incluir outros usuários, como o professor André. E o professor André é interessante que aparecem dois usuários associados. Então, eu vou selecionar um deles e para escrever os dois usuários, eu preciso incluir um dos papéis, atribuir um dos papéis a ele. Nesse caso, eu vou incluí-los como estudantes para que a gente possa fazer a inclusão de novos papéis para cada um dos dois professores usuários que a gente escreveu. Bom, então eles estão como estudantes e ao clicar em salvar, aparecem os dois professores aqui com o papel estudante. Para eu incluir novos papéis, associar novos papéis aos professores, ao André e ao Pablo, que aqui estão como estudantes, eu preciso ir nessa coluna papéis e clicar nesse ícone de um lápis e aqui eu então digito o nome que eu quero associar. Por exemplo, o papel assistente técnico pedagógico. Então, comecei a digitar, ele já apareceu aqui embaixo, eu selecionei com o mouse, vejam que já aparece ali, estudante e assistente técnico pedagógico. Eu poderia também colocá-lo como outro tipo aqui, como editor ou avaliador, dependendo do papel que você queira atribuir aos seus usuários. Ao final, depois que eu escolher todos os papéis que eu quero que ele esteja associado, eu clico no ícone desse disquete ao lado desse X. Então, tem um disquete que aparece inclusive ali, salvar mudanças, cliquei e vai aparecer então aqui os dois papéis associados. Certo? Então, lembrando, cliquei no lápis, digitei assistente e selecionei, cliquei no ícone de um disquete. Pronto. Agora eu tenho, além de mim, outros dois usuários com os perfis estudantes, estudante e assistente técnico pedagógico. Vejo vocês no...